Bom dia a todos. Na tarde desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na cidade do Rio de Janeiro. Às 15 horas, ela participa do livro Um País Chamado Favela, de Celso Ataíde e Renato Meireles, no bairro de Madureira. A presidenta retorna à Brasília por volta de 22 horas. E hoje, a Receita Federal do Brasil libera o quarto lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física, a cerca de 2 milhões de contribuintes. O valor total dessas restituições é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Para saber se foi contemplado neste lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal do Brasil ou ligar no Receita Fone, número 146. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Brasil.